Meios para a restauração da democracia no Brasil é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandori. Nosso entrevistado é Modesto Carvalhosa, jurista de destaque na luta pelo combate à corrupção, tendo vários livros e artigos publicados. Modesto Carvalhosa acaba de lançar o livro da cleptocracia à democracia em 2019, um projeto de governo e de Estado. Um livro que ele lançou na segunda passada e já está nas principais livrarias. Eu li o seu livro, obrigada por ter enviado. E eu entendo que nesse ano de 2018 o senhor está oferecendo subsídios para todos os candidatos, tanto para cargo de executivo como para os candidatos ao legislativo, federal, estadual e ao Senado também. Bom, mas o título do seu livro, que é muito instigante, cleptocracia, aí eu fui ver, palavra de origem grega, fui consultar, que significa literalmente governo de ladrões. A que governo ou governos o senhor se refere? Bom, eu, para ser bem claro na história recente do Brasil, eu acho que o governo de ladrões, de bandidos, começou a aparecer claramente em 2005 com o Mensalão. Ali foi claro que o governo petista comprava os deputados e senadores para governar. E depois foi se revelando um governo estruturalmente cleptocrata, ou seja, um governo dedicado a roubar todos os recursos públicos, ou seja, apropriar-se dos recursos públicos para fins dos próprios bolsos e dos partidos políticos. Portanto, houve toda uma organização do Estado brasileiro a partir de 2003, a que permanece até hoje a mesma coisa, no sentido de usufruir de todos os privilégios e conseguir tirar gorjetas, propinas, recursos, todo tipo de apropriação privada de recursos públicos, que permanece, portanto, durante 15 anos. Nós temos 15 anos de cleptocracia no Brasil. Bom, o senhor marcou essa data. E antes não tinha. No tempo da ditadura, nós não sabemos, porque era uma censura. Nada era divulgado, não havia possibilidade de trabalho de imprensa, jornalismo investigativo. E mesmo a polícia, ela tinha ali um controle. E fora desse período de ditadura, os governos eram honestos? Os presidentes eram homens decentes? Bom, havia presidentes decentes. Houve um presidente que foi, inclusive, cassado, que é o Collor. Mas não havia na organização, Maria Lídia, do Estado, uma estrutura para roubar. Quer dizer, o Estado brasileiro foi aparelhado para roubar. Ou seja, pegaram todo mundo que poderia colocar na Petrobras para tirar todos os recursos da Petrobras e desmontar a Petrobras, canibalizar a Petrobras. E assim, a Petrobras, todas as empresas públicas, os ministérios, o DINIT, por exemplo, que é um departamento também extremamente corrompido. E assim você tem, no Brasil, não só no plano federal, como no plano estadual e municipal, toda uma organização voltada para apropriar-se dos recursos públicos. Todos são full times nessa atividade. Então, a organização da corrupção é novidade que nós temos a partir de 2003. Os outros governos não tinham essa finalidade, essa política pública de corrupção. Agora, é interessante que nós temos, esse é ano eleitoral. E pesquisas mostram que o eleitor brasileiro, ele clama por mudança, ele clama por uma nova política, ele expressa rejeição a um modelo tradicional de política. Muito possivelmente esse sentimento venha da exposição dessa situação que o senhor descreveu. E o senhor já disse que, observa, que nenhum dos candidatos que estão já credenciados para concorrer nessas eleições, apresentou até agora uma proposta de ruptura com essa situação que existe para que haja uma mudança estrutural do Estado brasileiro. O que é isso, professor? Que indicador é esse de nenhum candidato tocar nessa questão e apresentar uma proposta assim? Isso é porque os candidatos, a exceção, por exemplo, de candidatos de partido, por exemplo, do Partido Novo, que não tem nada a ver com esses partidos tradicionais, que são praticamente partidos quadrilha. Mas eles estão apresentando esses projetos? Não, eu acho que, espero que apresentem. Porque o que precisa o Brasil é uma mudança estrutural do Estado. Ou seja, uma reconciliação entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. que hoje nós temos duas posições antagônicas. Ou a sociedade brasileira, ou o povo brasileiro, só tem um direito, pagar imposto. E os membros do Estado no Brasil usufruem de todos os privilégios possíveis e ainda roubam todos os recursos que nós temos. Portanto, nós temos que mudar a estrutura desse Estado. Nós temos que acabar com a reeleição. Não pode haver reeleição. Então, nós temos que criar o voto distrital puro para acabar com esse voto que tem hoje de proporcional, que não representa nada. Nós temos que acabar com o direito adquirido ou com os privilégios, criar o princípio da isonomia. Todos têm que se submeter à legislação trabalhista. Não pode ter esse privilégio, a estabilidade eterna das pessoas. Com fundos previdenciários diferentes entre a população e os membros do serviço público. Portanto, eu acho que nós temos que ter reformas estruturais que estão aí nesse livro proposta. E logo no início, eu observei que o senhor elenca os fatores fundamentais para que seja possível restaurar a democracia. E isso antes de ser possível, que isso é possível mesmo sem se promulgar uma nova Constituição. Então, o senhor elenca, logo de início, eu li muito atentamente. Agora, o primeiro desses fatores fundamentais é que seja eleito um presidente da República decente, com credibilidade e capacidade de liderança. Entre os pré-candidatos que já estão aí credenciados, o senhor identifica algum com esse perfil? O que nós devemos aqui ter no Brasil é um chefe de Estado. Nós temos que ter um chefe de Estado, um tipo assim, Macron, para dizer, o de hoje, ou um de go do passado. Ou seja, um homem que tenha respeitabilidade, legitimidade, que possa conduzir o país a novamente é uma democracia normal e que não haja mais todos esses bandidos tomando conta do país. De modo que a presença de um chefe de Estado que tenha realmente liderança, que tenha empatia com o povo brasileiro, é o fundamental para podermos prosseguir nessa campanha de restauração da democracia. Bom, temos aí pelo menos 14 candidatos. Eu pergunto, o senhor identifica alguém com esse perfil? Não, com esse perfil de um chefe de Estado realmente capaz de liderar, eu ainda não identifiquei. Claro que tem candidatos que são decentes, que são capazes, como eu já falei, nesse candidato aqui desse partido novo, que são pessoas respeitáveis, mas nós precisaríamos, num momento desse, uma grande liderança. Uma grande liderança nacional que pudesse romper todos esses laços corruptos que existem no governo através de uma nova Constituição que fosse capaz de mudar esse cenário todo. Ok. Eu agradeço muito a sua entrevista e eu repito. Aqui a dica para os candidatos, o seu livro, e é importante ler. A gente aprende muito a pensar nesse conjunto de elementos que o senhor apresenta, um projeto de governo e de Estado. Muito obrigada. Obrigado a você. Uma boa noite. Obrigado.